Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Eu quero ler uma palavra para você e essa palavra está em 2ª reis, no capítulo 4 e no versículo 26. Acompanhe essa leitura comigo. Agora, pois, corre-lhes ao encontro e diz-lhe, Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse, Vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou-lhes, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para a retirar, e disse, Porém, o homem de Deus, deixe-a, para que a sua alma nela está triste de amargura. E o Senhor o encobriu e não o manifestou. A mulher, a Tsunamita, ela havia ajudado o profeta Eliseu e Geazi. E aí, um dia, Eliseu resolveu profetizar para aquela mulher que ela teria um filho. E ela teve um filho. E aí, o que acontece? Passados os anos, aquele menino adoeceu. E aí, ele faleceu. E aquele menino morreu. E Deus não revelou para Eliseu o que havia acontecido. E aí, o menino está morto. A mãe do menino pega-o e manda chamar alguns servos. E o servo traz lá os animais. E aí, eles pegam os animais para ela montar e ir ao encontro do profeta. E aí, ela vai ao encontro do profeta. E quando ela está chegando, o profeta não entende. Por que é que ela está vindo a ele em dias não marcados? Porque existia uma época em que as pessoas consultavam. Em que as pessoas visitavam os profetas. E esses dias eram, geralmente, no sábado e nas luas novas. Mas aquela mulher estava vindo visitar o profeta em dias que não estava agendado. E aí, Eliseu, ele ficou confuso. Por que é que ela está vindo a mim hoje, se não há nada a marcar? Aí, Eliseu, ele percebe que a mulher está vindo e ele manda perguntar a ela. Ô, Jezi, pergunta para essa mulher o que está havendo. Aí, ele pergunta o seguinte. Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com seu filho? E o filho já estava morto. Mas Deus não revelou para Eliseu que o menino estava morto. E aí, ela disse para Jezi, sim, está tudo bem. Ela não queria ser parada na metade do caminho. Ela queria ver o profeta. E aí, quando ela chega até o profeta, ela lança os seus pés. E aí, Jezi vai tirá-la dos seus pés. E aí, o profeta disse, não, deixa, porque a sua alma está amarga. Aconteceu-lhe alguma coisa e Deus não me revelou. Deus não falou para mim o que iria acontecer. E aí, ela disse, profeta, o meu filho que o Senhor profetizou que Deus me daria, Deus me deu. O menino viveu alguns anos, mas ontem o menino morreu. Eu perdi algum filho. E aí, Eliseu entendeu a tristeza da mulher. E aí, Eliseu falou, não, tudo bem. Vamos orar a Deus e Deus vai restaurar o seu filho à vida. Mas o que eu quero falar com você nesta palavra é a seguinte coisa. Muitas pessoas, eles dizem assim, e até está escrito na Bíblia, Deus não faz nada sem antes revelar os teus profetas. O que ele vai fazer. Mas só que com o profeta Eliseu foi diferente. Deus fez sem revelar para o profeta. Deus não mostrou para Eliseu. Deus não antecipou para Eliseu o que ele iria fazer. Mas o porquê disso? A questão é que às vezes Deus, ele quer nos experimentar para vermos se nós estamos preparados a determinados acontecimentos na nossa vida. E é aí que você às vezes fala, Deus, eu sou crente há tantos anos. Eu oro, eu jejum, eu faço campanhas, eu vou à igreja todos os dias e o Senhor deixou acontecer esta coisa dentro da minha casa. E o Senhor deixou acontecer tal coisa no meu trabalho ou essa doença no meu corpo. E o Senhor deixou acontecer isto ou aquilo sem avisar. É porque Deus, ele está experimentando se você está preparado o suficiente para encarar qualquer situação. Às vezes Deus, ele quer nos pegar de surpresa para vermos, para ele ver se estamos preparados para passar por determinada situação. Porque quando nós somos avisados de qualquer coisa, nós nos preparamos antes. E se nós nos preparamos antes, é sinal de que não estávamos preparados. E é aí que Deus faz com Eliseu. Deus não avisa Eliseu. Deus, ele dá um choque. Deus, ele dá uma notícia bombástica para Eliseu. O meu filho morreu, profeta. E agora? Mas aí, Eliseu, ele permanece na posição de um verdadeiro profeta, de um verdadeiro servo de Deus. E aí, Eliseu mantém a serenidade, ele mantém a calma e disse para Geazi. Vai lá, Geazi. Leva o meu portão, leva os meus utensílios. E Geazi vai. Então, meu amigo, o que te acontecer de surpresa, não culpe a Deus. O que te acontecer de surpresa, pega isso como que um teste. Deus está fazendo um teste para ver se você está mesmo preparado aos acontecimentos. Até porque Jesus disse, a minha vinda, ninguém sabe, nem o dia e nem a hora. Vai ser de surpresa. Então, meu querido, há momentos que Deus não nos avisa. Há momentos que Deus nos pega de surpresa para ver, para experimentar, para testar a nossa fé, para testar a nossa resistência no caminho dele. Se estamos firmes ou se somos somente fogo de palha. Então, meu querido, a partir de agora, fica atento. Fica apercebido de qualquer acontecimento. Porque daqui a alguns minutos, você pode receber uma notícia desagradável. Daqui a alguns minutos, você pode receber ou ouvir ou te acontecer algo muito desagradável. Não deixe a sua fé abalar por isso. Toma isso como um experimento de Deus na sua vida. Toma isso como um experimento, uma experiência. Deus, Ele pode te pegar de surpresa a qualquer momento. Então, meu irmão, não te prepares. Já fique preparado para qualquer situação na sua vida. Porque quando essa situação surgir, você manter a calma, você manter a tranquilidade. Porque é Deus que está com você nesse negócio. Se você manter a calma, se você manter a serenidade, Deus, Ele vai vitoriar a sua vida. O filho da Tsunamita foi ressuscitado. Ele teve a vida de volta. Você pode ler mais na história que você vai encontrar. Ela teve o seu filho de volta. E assim, meu querido, por mais surpresa que Deus te pegar, por mais problema que Deus permitir que você passe, no final, Deus vai aprovar você. Você só precisa manter-se firme. Você só precisa caminhar firme. Manter a sua fibra diante de Deus. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.